A criptografia quântica. A criptografia quântica é uma técnica de criptografia que usa propriedades da mecânica quântica para garantir a segurança da comunicação. A criptografia clássica é vulnerável a ataques de hackers, que podem interceptar a informação e decifrá-la, por isso, a criptografia quântica surge como uma alternativa para resolver este problema. Na criptografia quântica a informação é codificada em qubits, bits quânticos, que são usados para transmitir informações. Um cubi pode estar em um estado de superposição, o que significa que ele pode estar simultaneamente em vários estados. Quando um observador tenta medir o cubi, ele colapsa em um estado determinado, e essa medida é irreversível, o que significa que o observador não pode descobrir o estado anterior do cubi. A criptografia quântica utiliza a propriedade da não-clonagem para garantir a segurança das informações transmitidas. A não-clonagem é uma consequência do princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que é impossível medir simultaneamente certas grandezas, como a posição e o momento de uma partícula. Assim, um hacker que tenta interceptar a informação quântica terá que escolher entre medir o estado do cubi e perturbar o sistema, ou deixar a informação passar sem interferência. Uma das aplicações mais promissoras da criptografia quântica é a criação de chaves criptográficas seguras. Nessa abordagem, duas pessoas compartilham um par de cubits entrelaçados, que estão emaranhados de tal forma que as medidas feitas em um cubi afetam o estado do outro cubi. Essa propriedade permite que as pessoas criem chaves criptográficas seguras que não podem ser interceptadas. Além da segurança, a criptografia quântica também pode ser usada para detectar a presença de intrusos. Se um hacker tentar interferir no sistema, isso será detectado pelo estado do cubi, que será perturbado, indicando que houve uma tentativa de invasão. A criptografia quântica ainda é uma área em desenvolvimento e há muitas questões em aberto, mas é uma das tecnologias mais promissoras para a segurança da informação no futuro.